Rapaz Ô Julieta Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora Vem delícia, vem gostosa Libera Joga, 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 joga nos maloca Vai, joga, 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 joga pros maloca Vai, vai, joga, 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 joga nos maloca Vai, joga, 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 joga nos maloca Joga, 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 joga nos maloca Vai, vai, joga, 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 joga pros maloca Joga, 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 joga nos maloca As malas só tem isso, é De novo, vai Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora Vem delícia, vem gostosa Libera Joga, joga, joga nos maloca Vai, joga, 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 joga nos maloca Vai, joga, 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 joga nos maloca Vai, joga, joga, joga nos maloca Misericórdia Joga, joga, joga Vai, joga, 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 joga nos maloca Olha só no Lampião Rapaz Tchau, tchau.